O papel do INDEA basicamente é fiscalizar a questão sanitária desse evento para impedir que animais portadores de doenças que possam comprometer a saúde dos outros animais participantes venham estar presentes nesse evento e colocando em risco a sanidade animal dos equídeos que vão estar participando ali. É importante a gente destacar também que tem os exames que vão ser cobrados nesta cavalgada. Justamente. Para a pessoa que quiser participar da cavalgada é necessário que ela esteja portando a guia de trânsito animal e os exames que são exigidos, que no caso seria o de anemia infecciosa e a carteirinha de vacinação. Antigamente a gente cobrava o exame de mormo, só que recentemente o Ministério da Agricultura determinou que não é mais obrigatório para a participação de aglomerações o exame negativo de mormo. Então a pessoa que quiser participar deve estar portando a guia de trânsito, e os exames de anemia infecciosa e a carteirinha de vacinação. É importante ficar atento ao prazo também do GTA, né? É, justamente. O pessoal, os promotores do evento cadastraram a festa hoje aqui no nosso escritório, né? Ou seja, de hoje para frente a pessoa que quiser participar já está apta a fazer a emissão dessa guia de trânsito. Porém, a gente recomenda pelo prazo de validade, que é de sete dias, que essa emissão seja feita a partir de segunda-feira, que daí a cobertura de validade da guia de trânsito vai estar com vigência, né? A gente recomenda também que seja feito quanto antes, né? Para não gerar tumulto, visto que há uma previsão aí de aproximadamente 120 participantes, né? Então, quanto antes as pessoas se programarem para estar emitindo essa documentação, seria mais viável. E como que funciona essa emissão? Para a pessoa fazer a emissão da guia de trânsito animal, ela tem que recolher a taxa referente à quantia de animais que ele vai querer emitir para a guia de trânsito animal. Por exemplo, um produtor que tenha lá na sua propriedade 10 animais, ele pode fazer uma única guia. Ele recolhe a taxa referente a uma carga, né? E aí ele apresenta a documentação desses 10 animais que ele pretende destinar para o evento. E é importante que todos tenham a documentação, que seria o exame de anemia e a carteirinha de vacinação. E para a gente fechar, é importante a população, então, ficar atento que vai haver esta fiscalização durante a cavalgada. Isso, justamente. O intuito é garantir a sanidade dos animais que vão estar participando ali. Inclusive, pela dimensão e magnitude do evento, a gente solicitou apoio para a regional de Rondonópolis. Então, vão estar presentes outros servidores do Instituto de Defesa Agropecuária do estado de Mato Grosso para prestar um auxílio e garantir que a fiscalização seja realizada a contento. E caso a pessoa que vá participar do evento e não tenha esses documentos, o que acontece com ela? Essa pessoa pode ser autuada, uma vez que é proibido a participação em eventos agropecuários desde que não esteja munido da documentação em questão, que seria a guia de trânsito e os exames sanitários. Acredito que hoje estaria em torno de R$ 200, R$ 250 por animal participante, sem a documentação exigida. Além da proibição e a gente solicitar que esse participante faça o retorno para o local de origem desse animal. Fica proibido de participar. Fica proibido de participar.